Muito se fala da necessidade de se fazer contas, de se ter gestão e planejar a expansão dos negócios desenvolvidos com a pecuária. No Brasil, o segmento vem sendo pressionado nesse sentido. Quem vem falar mais sobre esse movimento de toda a cadeia é o Bernardo Fabiani, diretor da Terra Magna. Isso mesmo, Márcia. Estamos aqui agora com o Bernardo, conversando com a gente. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece pela participação. E Bernardo, nós estamos aqui sempre no noticiário falando de nutrição, falando de agro, mas também falando de mercado, falando de economia, porque é um ponto importante que o produtor precisa entender, conhecer, para que ele possa fazer os seus investimentos de uma maneira mais correta. E o agro vem aí, mesmo em um ano com pandemia, vem crescendo bastante. É o que a gente vê os números aí. A participação do agro no ano passado na economia brasileira foi de uma forma muito grande. E com isso surgem aí também novas oportunidades para os produtores e para a indústria no geral expandirem seus negócios, precisarem aí de crédito e precisarem também de mão de obra. Qual que é a relação que a gente pode fazer hoje da procura do crédito com essa procura também de mão de obra? Quando a gente fala de crescimento, como a gente tem visto nos últimos meses e durante a pandemia, eu diria mais, inclusive, não apesar de, mas por conta da pandemia, existe naturalmente uma pressão para a expansão, uma pressão para a expansão do negócio. Produtores, tradings, mesmo revendas de insumos e agroindústrias nunca tiveram anos tão bons quanto o que estão vendendo agora com a alta das commodities, a desvalorização do câmbio brasileiro. E a consequência disso é a expansão, expansão do negócio, pressão para expansão. Isso se traduz em duas coisas. Mais crédito ou necessidade maior de crédito e também necessidade maior de mão de obra. Então, eu diria que a correlação entre o crescimento gigantesco que a gente teve no agro no último ano por um efeito de safra bom, mas também pelo efeito dólar, está diretamente relacionado com o aumento da procura de crédito e o aumento da procura de novos postos de trabalho. Em 2020, o agro gerou mais de 56 mil postos de trabalho. As perspectivas para esse ano continuam? Continuam e continuam muito boas. Inclusive, com o último relatório de intenção de plantio da USDA, com os estoques baixos que a gente está vendo de soja e milho do mundo, a consequência disso vai ser um driver, um aumento do preço das commodities no longo prazo. E isso vai ser aproveitado pelos produtores rurais e por todos os membros da cadeia de valor que conseguirem ter uma boa gestão de risco. E isso é um cenário para 2021. 2021 vai ser um 2020, eu espero que muito melhor, inclusive. E a gente já falou aqui no noticiário Tortuga sobre as perspectivas para o mercado, o que o produtor pode esperar para esse ano ainda de 2021, para a pós-pandemia, já tendo aí uma visão. E o produtor que está querendo expandir o seu negócio, está querendo fazer algum investimento em tecnologia. O crédito também vai continuar mais facilitado? Ele vai ter aí esse acesso ao crédito ainda esse ano? Não me resta dúvida de que sim. Então, quando a gente fala de crédito no cenário macro-Brasil, a situação ainda é complicada porque diversos setores da economia sofreram muito com a pandemia, continuam sofrendo, mas, por outro lado, o agronegócio está crescendo e hoje, finalmente, o mercado reconhece isso. Existe um desafio atrelado, não só de aumento de câmbio, o produtor pode se beneficiar. Então, com o aumento de câmbio, vai aumentar o faturamento dele, naturalmente, mas também aumentam os custos. Como os subsídios, eles são denominados em reais, o poder de compra do crédito subsidiado cai. Então, a gente deve ver um aumento da oferta de crédito privado nos próximos meses. O produtor que está aí procurando tecnologia, procurando investir, qual a dica que você deixa para ele, para ele pisar aí nos lugares corretos e não ter nenhum escorregão? Sempre entenda muito bem aquilo que você está comprando. Sempre procure tecnologias já muito bem validadas. Então, a irrigação é algo que, assim, hoje é uma vantagem clara do produtor que eu consegui instalar. A gente tem boas linhas de crédito para isso. A questão da geração de usinas fotovoltaicas é um bom investimento. E também se planejar muito bem do ponto de vista de crédito. Muitas vezes você não vai precisar pagar a dica 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 e vai conseguir uma posição muito boa de financiamento, inclusive com o player privado, para financiar esse ativo, para conseguir trazer tecnologia para dentro da fronteira e aumentar o seu faturamento, aumentar a sua receita no final da sala. Uma palavra muito boa que resumiria tudo isso seria gestão. A tecnologia que falta no agro antes de irrigação, antes de geração de energia, é a planilha de acção. E hoje a gente tem aí no mercado disponível vários softwares, vários modelos que podem ajudar o produtor a sair aí da caderneta de anotação, em que às vezes mole, ele se perde ali na fazenda e ele possa automatizar, trazer esses dados para que leia também esses dados e aproveite esses dados para criar as melhores estratégias. Bernardo, muito obrigado aqui mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto